E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Braseiro, e este é o Retragames BR 3.0.0. Seguindo a nossa jogatina aqui do Yuyo, puxando o Open Bar, diretamente da ajuda do nosso amigo virtual gameplays detonados. Vou jogar na segunda fase, na segunda fase vou jogar com o Abara. Mas bem assim. Vamos ver o que eu consigo fazer com o Tuabra, rapaziada. O Tuabra é aquele personagem, ele é o único humano, humano sem por cento humano do time. Mas ele tem uma sensibilidade paranormal bem interessante. Essa aqui parece ser a fase do treinamento da Mestra Genkai. A gente está naquela floresta, lá aqui embaixo. E ele tem a Lei Ken, né? A Lei Ken, porque quem não sabe a espada é espiritual. Na verdade é a Rei Ken, é com R. Porque em japonês Rei quer dizer Aura, Alma, uma coisa assim, né? Porque você tem a Reiatsu, o Rei Gun, que é a arma espiritual. É Lei Gun, que nem foi a tradução. É Rei Gun. Que nem a Lei Ken, é a Rei Ken. Que Ken é a espada, né? Espada espiritual. Ó, viu? A Lei Ken não é tão abrangente que nem o ataque do Yusuf. Que é o Unicordão! Ah, rapaz. Estrela aqui tá complicado, rapaz. O Tiger! Beleza. Acho que peguei uma vida. Ó, porrada do quadro. Ih, rapaz. Ó, os caras vieram tentar me dar um ataque. Ó, a retaguarda. Aí a Rei Ken já dá um help. Ó, esses caras aqui parecem os carinhas do The King of Fighters, na verdade. Eles não parecem nem lutadores de Final Fight, Street of Rage. Eles parecem os caras do Tecno. Não é do Tecno. King of Fighters. Tem um carinha do King of Fighters que parecem com... Essa aqui já parecem as minas do Street of Rage. São essas frasezinhas, né? Tchotanai, hein? Ó, os macaquinhos lá, rapaz. O macaquinho... O apu do Aladinha lá, rapaz. Referências, referências. O apu do Aladinha. Eu não tinha visto esse burro. Vai, vai. Alinha! Olha o g... Olha o corpo do Quabra. Ele agarra ela e começa... Começa da... Da chute na canela dela, no joelho, pra quebrar. Quabra é violento. Essa aqui, se eu não me engano... Como é que é o nome do... Essa aqui é a... O chefe, né? O chefe, né? O desafio da... Dessa saga aqui é o Lando. O Lando, pra quem não lembra, é aquele que tinha vários mestres e tudo mais. E ele roubava as técnicas e matava os mestres. Daí o Yusuke ficou de último... Último... Concorrente, né? A discípula da Mestra Genkai. Desafiou o Lando e... E derrotou ele sem querer, na verdade. Nossa, esse ogro aí... O piccolo da M.O. gigantona aí... Não foi de nada, né? Ah... Onde apelar tem que chamar a espadinha. Porque senão tu não morre deslouco, ó. O tempo, pelo menos, é suficiente, né? Eles liberam bastante tempo. Tem uns queiminhos no chão ali. Eu não... Eu não sei se planei de pegar, ó. Acho que vai explodir. Vai lá, rapaz. Vai explodir mesmo. A Angel parece uma Sakura da vida. Ah, droga! Ia pegar a Vidina, não deu tempo. Me lasquei. Ah, aqui é a fase... Não, essa aqui é a fase... É o... A mansão que a gente salva a Yukina. Então não é o treinamento da Genkai ainda. Aqui é que a gente vai salvar a Yukina. A Yukina, porque não lembra. É a irmãzinha do Hiei. Ela chora... E solta lágrimas de pérolas. Daí o vilão sequestra ela pra tentar enricar, né? Ela é uma louca, ó. Obrigado! 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 Até uma trilhazinha sonora japonesa de fundo. Não sei se vocês conseguem ouvir. Mas é bem legal. Parece uma trilhazinha mais de Kamen Rider do que de... De... De Fukushima. Mas tudo bem. O piccolo... Piccolo Tutti Frutti aqui. Chega, não vale nada. Esse monstrão Frank... Acho que é o Frank, o gigantão ali. Não vale nada. Ah, não é o Chuck. O Chuck ou o Frank? Deixa eu ver. É o Chuck. O Chuck não vale nada. O Frank ainda é mais forte que ele. Que era essa trilha bem? segregation a 베idência. Para três, ele é... Não! 3000 E ai? Comigo, não é... Para mais... Dois porrada eu mato as menininhas, eu adoro esse tipo de jogo, quem quiser jogar dá um grito que a gente tenta fazer um jeito de conectar o computador no outro, a gente vê alguma coisa para ficar organizado, porque esse jogo é muito legal, e open board, essa é a vantagem, open board, mugento, bota quem tu quiser, aqui fizeram a historinha do Yu Hakusho mesmo, o modo história, e botaram o personagem que parece ser do King of Fighters, tem gente do Dragon Ball, tem gente do Studio Fire Rage, tem gente do Power Rangers, tem gente até do Startup Game Ninja, depois vocês vão ver no modo treinamento tem aquele oligator lá do Startup Game Ninja, bom, tem uma cela ali, uma jaula, algo vai sair dali, com certeza, vocês não iam botar isso aí no cenário sem chamar ninguém, olha lá rapaz, aquele lá, parece o Ben 10, não, aquele monstro lá, se eu não me engano o Toguro mata ele, Bota uma arma em... Bota uma arma em muitas manvernizadas, bota uma era 1 dePD visita a um Erill, atinge a um piloto na 8x no terra de agravante, ganha os passos monsters e possui A Sinhal 23rm dos opusos de botão no Rei Fl 2019LER dividido por Natta Her EFBO��라고 for Rage, é uma bonita que vem ligada aqui, aqui é o Toguro há irgendwas pra fazer no mercado, do Power Rangers. Ah, o Toguro não tem mais pra ele. Eita, mano, esse Toguro é ralado. Fazer um combo aqui. Vai, Toguro. O Ototo, chamaram ele de Ototo. Bom, pelo menos no português a gente conhece sempre ele com o Toguro. Eu queria matar ele com a espada, rapaz, pra ficar bonito. Eita, mano. Ae, tomou um socão na barriga, rapaz. Vamos salvar a Yukina. Yukina. O Abra fica apaixonado por ela. Ah, não consigo quebrar o barrinho, rapaz. É melhor que o Rei vai lá e dá um ruim no cara. É, rapaz, passamos do segundo stage. Salvamos a Yukina, eu acho. Derrotamos todo mundo. Não temos um player doido, né? Somos apenas nozes. Já estamos conhecendo o jogo, rapaz. Agora o capítulo 3 será o convite do terrível Torneio das Trevas, mas vai ficar pro próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a nova série do canal. Diretamente do nosso amigo virtual gameplays detonados deu aquela força. Muito obrigado, pessoal. De ekologa chave. De ekologa chave. . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL